Aí pessoal, o Brasil Pipas vai ensinar agora como se apara uma pipa, hein? Como se xepa! Galera que tu vai xepar agora, é? Mas como é que é? Explica aqui para o Brasil Pipas, qual o segredo aí de aparar uma pipa, de xepar uma pipa assim com eficiência? Fala aí o segredo. Eu tô com vara, tô com marimba. Com vara, com marimba, tu tá tímido, cara. Explica aí galera, tá vendo ele fazendo a marimba dele aí, ó? Isso aqui em Brasília, galera, é chamado de marimba, ó. Ele amarra a marimba, aí ele vai para cima. Aí quando a pipa vem, galera, como é que tu faz? Tu joga ela na pipa, é? E dá certo? Tu já aparou muita pipa assim? Aí pessoal, daqui a pouquinho, ó, ele vai aparar, beleza? Eu vou filmar, porque agora esperam chegar um vento aqui, mas a armadilha dele tá pronta aqui, ó. Ô, ô, ô pequeno, vem cá, pequeno. Vem cá no Brasil Pipas. Explica, explica aqui para o pessoal. Vem cá, vem cá, explica aqui para o pessoal do Brasil Pipas como é que apara uma pipa, como é que xeipa a pipa. Tu apara na marimba, na vara ou correndo e pula, como é que é? Eu aparo com a mão. Com a mão, é? Com a mão e com a marimba. Com a mão e com a marimba. E como é que é o segredo? O segredo é assim, ó, só quando tiver uma pipa lotada assim, os caras não precisam pegar, passar e só pegar, dar um pulo e seguir. Então tem que pular na frente do pessoal, né? É. Quando os caras tá com pouco, pega na marimba. Hein, aí vem cá, aí a pipa vem assim, tu roda a marimba e joga, né, a pipa, é? Faz um teste aí, faz um teste aí, joga aí. Como é que é a questão da marimba aí? Explica aqui pro Brasil Pipas. Aí pessoal, ó, ele vai fazer a marimba dele aqui, ó. Isso é porque a arma dele tá aqui, ó. A ferramenta dele é essa aqui, galera, ó. Uma vara, olha o tamanho da vara do menino aí, ó. Tá vendo? Vara de pescar não, é de pegar a pipa. Aí, ó, ele amarrando aqui. Mostra aqui, rapaz, mostra pro pessoal. O pessoal quer aprender como é que é xeipa, a xeipa da Samabai, pessoal, ó. Ele faz uma marimba. Essa aqui, Luiz, não é do nosso tempo não, né, Luiz? Eu lembro que eu nunca fiz marimba, não. A gente ia correndo ou era vara ou era segurando na linha, subindo nas construções. Na mão mesmo. A meninada inventou umas marimba agora, ó. Tá até calçado de sandália. Olha aí, tá mesmo. Andava na descanso. É mesmo aí, ó. Ixi, tá playboy. Tá playboy. Aí, aí. Aí, ó, Galeguinho. Ele fez aqui uma marimba também, igual tu aqui, ó. Ó, ó, pararam aqui agora. Tá vendo aí, ó. Ele aparou com uma vara. Entendeu? Quem foi que aparou aí? Brasil Pipas quer saber quem aparou essa pipa aí. Tu que aparou... Aí, pessoal. Ó, esse vídeo aqui é o seguinte. Esse vídeo aqui é como aparar a pipa. Vocês vão ver lá no YouTube, hein. Como aparar uma pipa. Tu aparou com essa vara aí também. Olha o tamanho da vara desses caras aqui, pessoal. Olha aí. Aí, pessoal. Ó, ó. Tá vendo aí? Quem aparou... Olha o tamanho da vara desse... Depois tu apara outra. Não esquenta a cabeça, não. Olha o tamanho dessa vara aqui, pessoal. Ó. Não, mano. Vocês viram lá que eu tô chegando na... A linha do quadro da vara, eu vou ver, eu vou quebrar aqui uma mão. Tá certo. Tá certo. Aparar com vara é ruim, né? Não, cara? Não é ruim. Agora tu aparou na marimba, né? Não, na marimba não, cara. Tu aparou na mão mesmo, na mão. Dá uma dica aqui. Como é que é que aparou? Eu tô fazendo... Não, é sério. Eu tô fazendo pro YouTube. Mas tem que ter o tempo, né? Que tu pula certo, assim, nela, assim, a vara. Olha, ó. Tu tem a manha mesmo, ó. Tu já vê que tu entende. Manda um alô aí pro Brasil Pipas aí. Alô, Brasil Pipas. Tu conhece lá o canal, né? Sim. Se inscreve lá que você vai ganhar um peixinho de graça, beleza? É, Brasil... Só se inscrevendo. Brasil Pipas no YouTube. Olha a Pipa me procurando aqui, pessoal. A bola procura os bons. Brasil Pipas. Instagram, YouTube... Aí, viu, hein, Pipa? Só quando se inscrever. Brasil Pipa. Ah, eu tô fazendo o celular agora. Não, depois se inscreve e me mostra o comentário que aí eu dou pra vocês. Vou dar um peixinho, beleza? Pode se inscrever lá. E esse vídeo aqui, vocês vão ver lá que é o seguinte. É como aparar uma Pipa. Explica aqui como é que é aparar uma Pipa. Hoje é a bola na prova da Pipa. Mas vem cá, o tanto de menino lá, o tanto de menino lá embaixo. Ah, sem a vara é melhor, né, não? E você tá certo. Eu concordo com você, hein? Aqui, eu vou lá pra Xepa, hein, galera. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, vai com esse bambu. Cuidado com esse bambu aí, cara. Olha o tamanho dele aí. Aí, pessoal, como é que é a Xepa aqui na Salambaia, ó. Aí, pessoal, ó. Beleza? Aí, aí, pessoal. Ó a correria, ó a correria aí, pessoal. Vixe, ao vivo aí, pessoal. Ó o vivo, olha aí. Desculpa aí, eu tive que mexer, galera. Senão a vara do pessoal aí me machucar, ó. Todo dia, todo dia. Quem aparou? Quem aparou? Ei, 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 ei. Quem aparou, hein? Aí, pessoal, olha aí, aí, pessoal, olha aí. O Brasil Pipa tá na Xepa, pessoal. Vixe. Aí, aí. Essas varas atrapalham mesmo, hein, cara? Você esqueceu. Meu cara do céu. Ei, Galego, tu aparou aí, foi? Rapaz, Galego, tu... Hoje ela tava direto na minha vara. Rapaz, tu é bom, hein, Galego. Aí, pessoal. Ó os relas tão aí, ó. Oi, falei. Oi, é, YouTube aí, ó. E aí, galerinha, deixa o like aí e bora curtir as pipas. Como é o nome do canal? Brasil Pipas. Brasil Pipas. Brasil Pipas. Se você... Os pipeiros aí, profissional, ó. Vamos aqui na Xepa, hein, pessoal? Na Xepa. Como se aparar, se aparam... Ó lá, ó lá, ó lá, ó a técnica lá, galera. Ó a técnica, ó. Ó lá, viu? Lá, pegou, pronto. É dele. Vou dar um zoom aqui pra você aqui. Ó lá, ó. O cara usou a técnica, entendeu? Pegou, é dele, meu amigo. É mais de ninguém, entendeu? Vamos ver se a gente pega mais aqui. Ao vivão. Ó, as varas tão aqui, entendeu? Aí, ó. Tem até motoca na Xepa. Os motoqueiros aí, tudo na Xepa. E aí, beleza? Hoje o Brasil Pipas está na Xepa, ó. Ensinando a aparar a Pipa, ó. Aí, ó. Aquele ali aparou pela linha. Aí, ó. As motoca aí na Xepa. Fala, Jô. Beleza? Beleza? Olha aí a Pipona do Vascão aí, ó. Aqui é que é Pipa, meu amigo, ó. O resto é brincadeira. Olha aí, a camisa do Flamengo aí, ó. Hoje o Brasil Pipas está ensinando a aparar a Pipa, ó. Isso aí, o Flamengo não presta. É dele. Hoje é na Xepa, ó. Hoje é na Xepa, ó. Olha lá, olha lá. A gente está assinando essa bolsa, está arrumado. Olha lá, olha lá. Olha lá. Parou, parou. Fala aí, Paixão. Fala nesse vídeo aí, ó. Calma aí, calma aí. O menino está parando a Pipa ali. Fala isso aí, Paixão. Fala isso aí, ó. Vai ser preso. Vai ser preso aqui. Aí, ó. Olha, pessoal. Aqui tem Xepa. Aqui tem todo mundo. Beleza? Vamos filmar aqui, galera. Vamos ver se alguém vem aqui, hein. Olha aí, pessoal. Fica voada aqui, ó. Olha ela aí. Entendeu, pessoal? Muito fico voado aqui, pessoal. E eu vou mostrar para vocês aqui. Como é que é a técnica de aparar uma pipa, entendeu? Aí, aí, aí. Aí, aparou na vara, ó. Aparou a raia na vara, hein, pessoal. Aí, aí, vê aí. Aí, eu vou, ó. Estávou, ó. Comぱ que não vai parar 시대… E aí E aí E aí E aí E aí Ah! We don't even know